Boa tarde, sejam bem-vindos ao canal, aqui é Adélia falando, é do canal Carlos e Adélia Frisco voando por aí, sejam bem-vindos. Hoje é dia 18 de agosto de 2023, agora são 2 horas da tarde, 19 minutos, a gente está saindo da cidade de São Roque, em direção a uma cidade chamada Cotia, aqui em São Paulo. Vem viajar com a gente, vamos ver a estrada, ver como é que está, né, os movimentos. SB 1070, Rodovia, Rapunso da Vale. SB 1070, Subia, Rapunso da Vale. É isso aí, gente, vem viajar com a gente, vamos ver a estrada, é gostoso, né, viajar é tudo de bom. É isso aí, a rap, principalmente, em boas companhias. A minha esposa, que vai me tomar. Essa é uma companhia, o Miguelzinho ali atrás. Oi! Manda seu recado! Se inscreve no hashtag que pode ficar todos os seus atividades para os outros amigos. Para isso! Essa é uma metralhadora falando! Isso mesmo! Não se esqueça de deixar aquele like marotão e vamos viajar com a gente! Mais um viajante que você! Viajando com a gente aqui em Poligia, São Paulo! A gente já esteve aqui em Poligia, São Roque, Poligia. Será que a gente já esteve aqui em Poligia? Será que a gente já esteve aqui em Poligia? Acredito que sim, né? Claro que sim! Porque na São Roque, por exemplo, nós estivemos aqui em Poligia, por causa de um vídeo. Tem muitas vinícolas. Tem aproximadamente 60. Muitas vinícolas. E... A área é muito bonita. A cidade é muito bonita. E Cotia nós não conhecemos. Vamos conhecer agora. Vamos visitar o nosso filho que está hospitalizado. Mas em breve, com a ajuda de Jeová, vai estar bem novamente. Já fez a cirurgia aqui com aquele. Vamos lá no Hospital Municipal. Também, mas na saudade. Vai ter quase um modo que a gente não se vê. Tranquilo, não é? Olha lá no fundo, ó. Que bonito, ó. Que bonito. O caminhão está pesado ali, ó. É só dar uma lenda. O caminhão está pesado ali. O caminhão está pesado ali. Olha só que vistas bonitas. Olha só que vistas bonitas. Que susto. Olha lá que vistas bonitas, gente. Vale a pena viajar, né? Que bonito. Opa! Maravilha, maravilha, maravilha. Caminhão pesado ali na frente. Carregando o quê? Parece ser pedra. Aqui atrás também tem pedra. Pois é, eu pensei em pedra. Mas eu estou achando que não é pedra. Será que não? Parece que são sacos. Pode ser cimento. Não sei. É um perigo que você viajasse atrás de dois caminhões. Um caminhão atrás e um para trás, ó. O nosso local aqui atrás. Opa! Não dá um para ver? Está aqui atrás da gente. Pode filmar também no retrovisor, ó. Olha que chique. Que boa ideia que ele me deu, hein? Tinha pensado nisso não? Ah! E na frente tem um outro amiguinho dele, ó. Pesadão. Vamos respeitar os caminhoneiros? Os caras trabalham de emprego. Estão passeando. E eles estão trabalhando. Lá no fundo, ó. Isso é poder cidade. Deve ser onde a gente vai, ó. Cotia. Porque de São Roque até Cotia são 30 quilômetros. Informaram que só pegar essa raposão aqui e a local ali já está, ó. É próxima cidade. Ó, embalou. Cotia. 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 É. Cotia. 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 Mas, pelo menos, eu tenho certeza que ela já está em obras, vários deixos dela estão em obras, quem vinha é pra... Ah, não acredito. Já chegou um pedágio? Ah, meu pai do céu. Não acredito. Ontem, quando a gente vinha de Valença pra cá, pra São Paulo... Foram 10 pedágio. Ah, nem contei. Foram tantos que eu nem contei. De todos os valores que vocês podem imaginar, de R$3,90 a R$12,00, o valor, né, dos pedágio. Acho que foram dois de R$11,20, um de R$12,00 e o resto tudo de R$4,90, R$3,90... Só pra calar sua boca, eles não vão cobrar, ó. Oxi! Não é do lado de cá, é do lado de lá. Mas, aí, a gente vai pagar na volta. Na volta, eu vou fazer na contramão. Olha lá, cala a boca. Não tá desse lado de cá. Menos mal, né? Com a idade vai menos. Opa! Vai devagar sem almoço. Acho que nem é R$110,00, não. 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 R$60,00, na verdade. Olha a plaquinha ali, ó. R$60,00. Olha o rancho da famonha. Opa, opa. Também. Não sei se gosta de famonha. Não sei se gosta de famonha. Tem gente que não gosta. se gosta de milho, de pipoca. Não gosta de milho, de pipoca. A mãe é feita de milho, de pipoca. Olha aí. Agora já é aqui no Chiqueira Não, nem no Chiqueira Nem são os óculos não mais Ok, então a gente não sabe Agora já é 80 né 80 A gente ficou animado rapaz De repente quando eu olho 110 É, porque normalmente a rodovia Quando chega em casa A volta tá lá Tá lá Vamos ver se nessa viagem a gente fica sem tudo Vamos tentar superar Vamos Toda vez que a gente vem em São Paulo é uma multa pra pagar A última Foi a velocidade Era 100 e a gente tava a 110 Não posso esquecer não Que cidade é essa aqui Vagem Grande Paulista Vagem Grande Paulista Vagem Grande Paulista São Paulo Vagem Grande Paulista Dá um oi Pode acontecer Vagem Grande Paulista Dá um oi Vagem Grande Paulista Dá um oi pra nós aí Vagem Grande Passaram aqui e não tomaram café Seria uma boa ideia tomar um cafezinho Vagem Grande Paulista Vagem Grande Paulista Então, na cidade tá bem tranquila né Vagem Grande Paulista O dia tá bonito O céu tá bonito também Olha só que mais bonito ó Céu azulzinho As nuvens enfeitando o céu Vagem Grande Paulista Sempre pra repetir Nós estamos na ASP 270 Quando eu vi a Raposo Tavares A Vuga Raposão Você que é querido ela assim? É, o pessoal fala que é Raposão Fala assim Pode comentar aí Eu não te escutei Só convém aí Comentar aí se ela Só pros íntimos Comentar aí Olha lá Olha lá Olha lá Vagem Grande Paulista Eu já ouvi muito assim Falava né Desse o que é Só que eu nunca tinha passado por aqui É uma cidade de Kotinha Eu nunca tinha o que falar Parece uma cidade grande Vagem Grande Vem que é grande né Tem que ser grande Então seria Vagem Pequena Ou a Vaginha mano É Se fosse Vagem Grande Ela seria Vagem Grande O canal Carlos e Adélia Pris contou aí também a instrução Se Varginha Grande não fosse grande, como é que era se chamaria Miguel? Varginha Varginha Pequena Olha aí que nós estamos louco, olha esse o murão Aqui também tem o murão Aqui é 80 né E é isso gente A estrada tá assim com poucas emoções hoje Daqui a pouco vai ter emoção daquela coisa Pessoal Não quero repetir, gostaria de repetir Pessoal Inscreve-se no canal Porque a gente podia muito bem tá passeando aqui Tô vendo o nosso compromisso Tô visitando o nosso vídeo Tô colocando nada pra vocês verem Talvez a gente até gravaria pra nós Guardaristas Só que nós aprendemos a compartilhar Então estamos nos forçando a compartilhar com vocês Essas rodas que a gente faz Tem gente que tem comentado aí Fala que legal Conhecendo lugares que eu nunca fui E a gente aqui por exemplo Acho que é a terceira ou quarta vez que a gente vem aqui né É, terceira Isso Não, o quarto da sua vez é quarta Quarta então Só uma vez que eu gravei a As vinícolas Tá no canal aí Quando vocês puderem olhar Vou colocar nessa mesma playlist aqui Esse vinícolas Vou colocar na mesma playlist É as vinícolas de São Roque Se você quiser conhecer Que é um passeio muito legal Aí nós registramos As outras três vezes As outras duas vezes Nós gravamos, fotografamos e não registramos né Mas dessa vez estamos nos forçando de registrar Esse passeio Esse passeio Pra vocês Vocês já sabem do meu canal? Oi Vocês sabem do meu canal? É Vou colocar aqui na descrição O canal do Miguel Para nos incentivar o Miguel a produzir vídeos Jogos Coisas que ele está fazendo aí né Então vamos Vamos fazer um parámetro Já deu 80 Não Não Então Nossa Nós estamos nos esforçando a gente Pra parar aqui Não posso ir no livro da gente aqui atrás Eu não sei, eu vou te falar Eu vou te falar Só com o livro Aí depois fica assim Vai ter que pagar muito Fala Miguel do seu canal Meu canal Ele é recente até É muito recente Eu postei 3 vezes Se vocês quiserem Eu tenho um vídeo novo Eu postei de estambulgais Fala o nome do seu canal Miguel Gamer Kapa Tudo Tudo junto Mas aí tem outro cara Na cama do Miguel Gamer Oficial Não vai não Vai no Miguel Gamer Miguel Gamer Kapa É É uma maneira que nós fizemos Eu tenho que colocar Miguel Gamer Kapa É uma maneira que nós fizemos De vocês encontrarem o canal dele De maneira mais fácil Colocamos o Kapa Kapa É o meu apelido Kapa é meu apelido Kapa Então como ele é meu filho Miguel Gamer tinha uns trocentos lá Eu vou colocar o meu apelido nele Aí ficou Miguel Gamer de Kapa Mas o nome dele é Miguel Gamer É o nome do canal dele Miguel Gamer E pra você encontrar ele diferenciado Miguel Gamer Kapa O que é mais um presente O que é mais um presente O que é mais um presente Hoje a gente pode colocar os dois É Terminando de avisar um pouquinho lá Vou colocar Hum que gostoso Olha que bonito Geralmente quando vocês assistirem esse vídeo aqui, já vai ter que a Vigiana, que é a traseira, que é a caminhão pesada aqui. Agora já vai ter. Então, quando vocês verem esse vídeo aqui, já vai ter lá postado os vídeos da nossa vinda de Valença até aqui em São Roque. Antes desse vídeo aqui, nós vamos postar a nossa vinda aqui. Peradubra, Barco Piraí, Bahamas, a Parista do Norte, a Rodovia Ayrton Senna, Castelo Branco, essa própria aqui em Raporto da Vale, já vai estar lá no canal. Pode olhar para ele, gente, vai gostar também. Tem bastante carinho para você cuidar. Não se esquece de pedir para os seus parentes, para os seus amigos, ensinar o nosso canal também, você e mais um. Já vai nos ajudar bastante. Nós estamos com desafio. Mil seguidores, um desafio para nós. Seria bom, né, pessoal? Você aí que mora próximo a BR-040 Rio Bahia, em uma das cidades, depois de ver de fora, vai ser a cidade misteriosa. Quando nós atingimos mil seguidores, vamos fazer uma viagem, uma série especial só dessa viagem. Mil seguidores. Será 500 quilômetros para aí e 500 quilômetros para voltar. E vamos incluir algumas cidades. E vai ter umas viagens misteriosas, que nós vamos ficar um, cerca de um a dois dias nela, visitando, conhecendo. E no percurso também nós vamos visitar outras cidades. Quem sabe, se você comentar aqui nesse vídeo, comenta se você está em Minas Gerais, depois de hoje de fora, com destino aí até Belo Horizonte, que deve ser 500, 600 quilômetros. Aí próximo da BR-040, qual cidade que você está assistindo esse vídeo? Quem sabe, se você vai ter as possibilidades visitando com nós, né, aqui nesse canal. Ia ser um prazer, né? Com certeza. Se quiser que a gente coma um cafezinho. Puxa, a gente está com tanta vontade de fazer essa viagem de mil quilômetros. Mas temos que esperar, né? Pois é. O desafio é meu, da Télia, do Miguel, mas também de vocês. A gente tem que aguardar até ter mil seguidores. E se quiser, sem querer ser estranho, se quiser que a gente coma um cafezinho com vocês, manda mensagem no meu e-mail. Aqui no Portugal, meu e-mail, meu Facebook, meu Instagram. Manda mensagem privada lá, manda aí o Facebook da Télia também. No Instagram da Télia, que está aqui no canal. E a gente vai aí, ó, tomar um cafezinho com vocês. Então vai ser um prazer. Estamos chegando em Cotilha. Estamos chegando? Estamos chegando. Direito ou esquerdo? Direito. Mantenha-se à esquerda. A esquerda? Agora, hein? Ai, Jesus! Tem certeza? Acho que nós erramos. Vamos colocar aqui. Não é errado. Erramos? Poxa! Só para variar um bocadinho, a gente rouca o caminho. Mas erremos o caminho. Mas erremos o caminho. A gente conserta. Mas lá vamos nós. Opa! Nos empolgamos. Um cafezinho, um pão de queijo. Um pão de queijo em Minas, ó. É, mas lá em Minas. Ah, é verdade. Um cafezinho. É verdade. Um cafezinho com pão de queijo. Isso aqui, né? A gente disse que tá, pode entrar no direito, mas eu não tô vendo aqui o direito, tô vendo aqui. Não tem sinal aqui não, né? É, não, né? Não tem sinal não. Não tem sinal. Não tem condireitos que tem. Estamos procurando o Hospital São Francisco, será que é aqui? Acho que é Mercado Municipal. Parece uma quadra de um estado. Aqui é a cidade de Cotia. Quem é Cotia fala pra gente onde é o Hospital São Francisco. Falta 840 metros pra chegar. Estamos chegando. Pra avaliar, erramos a entrada. Vamos escurciar nada. Vamos dar um jantinho pra ver. Se a gente não errar a entrada, não é o canal, o carro tem a técnica, tá? Se a gente não errar a entrada, a gente erra a saída. É. Vire à esquerda em rua Estrela do Mar. Em seguida, vire à direita em rua Ágata. Na rotatória. Gostei desses nomes, hein? Estrela do Mar é o Ágata. Só tão sorrinho. Vire à direita em rua Ágata. Doar, galera. O pessoal vai falar também. Vocês erraram, como é que vai reclamar que tá sucedendo? Imagina, a gente tá reclamando muito. Minha direita, minha querida professor Manoel José Pedroso. Caramba, olha aí. Nossa. É bem no alto mesmo. Caramba. E subindo, hein? Viu que viradinha, de subida? Meu coração até doeu agora. Você quer bater no... Olha aí o quebra-mola. Conversível. É por aqui no hospital, olha. Centro Integrado de Saúde. Cadê? Centro Integrado de Saúde. Deve ser ali, olha. É isso aí, gente. Chegamos em Cotia. Foi um prazer ter vocês viajando com a gente. Acompanhamos agora mais um trechinho, né, de estrada. Não foi muita coisa, mas pra quem gosta de pegar estrada e gosta de viajar, ver o movimento, os caminhões, os ônibus, os carros. Quem gosta de fazer isso, gosta de assistir também. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente, tá bom? Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.